O que é que você quer? Eu acho que eu mereço uma ajuda sua, Alex. Afinal de contas, eu entrei em toda essa fria pra segurar a barra do Lucas. E como você é o pai do Lucas, eu acho que eu mereço uma retribuição. Não tem retribuição porcaria nenhuma. Eu não tenho nada a ver com os problemas do Lucas. Eu não tenho nenhuma obrigação de ajudar você. Era só isso? Então, pode ir. Ah, tem mais uma coisa. O quê? Anda, fala, menina. Você não vê que eu tenho que trabalhar? O revólver. O que revólver? Eu não contei pro Silas tudo o que o Grilo me contou. Não contei que você comprou o revólver dele, por exemplo. Também não contei que você e o Grilo estavam planejando pegar o Lucas e entregar ele pra polícia. Não é momento que você venha aqui pra me procurar pra fazer chantagem. Eu não vim fazer chantagem, Alex. Eu só quero uma chance pra poder trabalhar e a única pessoa que pode fazer isso por mim no momento é você. Por favor, Alex, não te custa nada. Glória? Glória? Pede um margem pra eu subir até aqui. Ah, não. Não acredito. Vai me dizer que ela vai ser modelo. Não, ela vai ser balconista. Balconista? Mais uma. Eu tô até pensando em dispensar algumas pessoas porque tá muito cheio lá. Eu não pedi a sua opinião. Eu estou comunicando a você que a Magali vai trabalhar conosco. Eu fui claro. Foi. Agora você foi claro. Bastante claro até. Vamos lá. Você quer me acompanhar? Eu tenho uma roupinha pra você, tá, querida? Prazer. Por favor, por aqui. Nossa, você não vai mesmo com a minha cara, né? Não. Não vou mesmo. Ah, por quê? Eu já te fiz algum mal? Você nem se atreveria. Ué, então qual é o problema? Sabe o que que é? É que eu acho... Acho não. Tenho certeza que você é bandida. Bandidona mesmo. Amiga de bandido. E eu não gosto de bandido. Não quero nada com essa gente, muito menos com você. Tudo bem, Marvin. Eu sou bandida, sim. Mas eu nunca tive uma chance na vida, cara. Agora, meu namorado tá preso. Eu tô longe da minha família e tenho grana pra passar uma semana só. Agora eu preciso desse emprego, Marvin. Pra me tornar uma pessoa, de novo. E eu vou me agarrar essa chance com unhas e dentes. E você tem que me ajudar, Marvin. Te ajudar? Eu? É, você conhece toda a loja. Você pode me ensinar tudo, se quiser. Ou vai querer prejudicar uma pessoa que tá querendo dar volta por cima e se tornar alguém decente. Você tem razão. Eu fui injusto com você. Eu também fui e ainda sou muito marginalizado. Eu tive que batalhar bastante pra ser respeitado. Eu não sei por que que eu fui cismar com você. Tudo bem. Eu só quero ser sua amiga. Vai ser. Sabe o que ficou boa, Saúl? E você? Dá um voltinho. É, tá bonita. Um luxo. Vamos lá? Vamos trabalhar? Eu vou lá. Então, pra cá. Um luxo. Um luxo. Um luxo.